Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, a Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa louca. Tamanho de God of War, Ragnarok foi revelado e o jogo é enorme. Pode muito provavelmente ter mais de 120 horas de gameplay. E seria o maior jogo single player já feito por um estúdio da Playstation. Exatamente. Vou trazer todos os detalhes pra vocês, porque é impressionante o que a Sony estaria fazendo, o que a Santa Mônica estaria fazendo, e o porquê de eu dizer que esse jogo poderia ser sim, ter sim, mais de 120 horas. E não somente as 100 horas que a gente estava falando anteriormente. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se para o noquê, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, vamos falar a respeito de God of War Ragnarok. E bem, foi revelado de forma confirmadíssima o tamanho do God of War Ragnarok. Sim, em gigabytes. E é exatamente disso. O tamanho do God of War Ragnarok dentro da PSN Store é de, exatamente, 90 gigas ponto 6. 90 gigas ponto 6. Sim, ele é mais do que o dobro do tamanho do God of War de 2018. Ele tem mais do que o dobro do God of War de 2018. E prestem atenção no quão louco. Ele tem mais do que o dobro do tamanho do 2018. Hoje, hoje, depois de quase 4 anos, depois de mais de 4 anos do seu lançamento, depois de atualizações, depois de pets, depois de correções, versão 1.0, versão 1.5, blá 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 blá, ele ainda é maior. Mais de duas vezes. Então, a questão do que a gente tá falando aqui é... O jogo, ele tem um tamanho enorme. Quando a gente fala de game single player. Porque, geralmente, jogos single players, eles são menores. Eles ocupam ali 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas, 50 como muito. Quando você compara com um jogo antigo, como GTA 6... GTA 5, perdão. Tô com vazamento na cabeça. Como GTA 5, que no seu lançamento do PS4, somente pelo fato dele ter multiplayer, ele já tinha mais de 60 e tantos gigas. Porque jogos multiplayer já ocupam muito espaço. Todo jogo que tiver um sistema multiplayer, que tiver que segurar algum servidor, como o próprio Warzone, como Call of Duty, esses jogos serão muito maiores. Eles são gigantescos. São jogos de 100 gigas, 120, 130. Mas agora a gente tá falando de um jogo que tem quase 100 gigabytes. Somente com o seu modo história. E se a gente for pegar isso na balança, então, olha aí. O How Long To Beat mostra que o God of War 2018, ele tem para completar, completar, no mínimo, 50 horas de gameplay bruta. E isso aí a gente tá falando de gente experiente, gente que já zerou várias vezes. Por que igual? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que jogaram o God of War 2018 pela primeira vez, gastaram mais do que 20 horas de jogatina, correto? Essa é a grande verdade. Então agora você imagina, jogar o God of War, pegar as armaduras, ficar upando o seu personagem, indo atrás dos extras, matando os covos, procurando os mapas de tesouro, derrotando os inimigos, fazendo missões paralelas, matando as valquírias. Isso dá muito mais do que 20, 30, 40, 50 horas. Só que agora a gente tem um jogo que tem o dobro de tamanho, acesso a três reinos que a gente não teria antes, que a gente não tinha antes, acesso a todos os reinos que a gente foi anteriormente. Então logo a gente tá falando de um game mais completo, com um mundo muito mais vasto, com muito mais inimigos. A Santa Mônica ficou maluca. A Santa Mônica ficou maluca. Ela criou um jogo de 90 gigabytes. 90 gigabytes. Que nos mostra também que ele será pelo menos duas vezes maior do que o God of War 2018. Isso daí é um tapa na cara daqueles que ficavam gritando, não é só DLC, cara. É DLC. Ô meu Deus, é DLC. DLC é muito ruim. Não quer jogar God of War. Isso é um tapa na cara que eles falaram que era o DLC. Porque se é DLC, logo, então, ele é maior do que o jogo anterior. E isso daí faz todo sentido, né? Porque esse game, ele seria mais ou menos a junção da DLC do game de 2018, mais um segundo God of War que seria chamado de Thimble Winter, e um terceiro God of War que seria chamado de Ragnarok. Porque antes o plano da Santa Mônica era justamente fazer três jogos, uma trilogia no Reino Nórdico. Mas a trilogia gastaria pelo menos dez anos para ser feita. Então o Corão da Massa decidiu, vamos fazer tudo e vamos entregar tudo junto de uma vez, no maior jogo da saga God of War de todos os tempos. Vale lembrar também, meus amigos, que a mídia física de PS4, então, terá dois discos, o que já se tornou padrão nos últimos lançamentos do PS4, nos últimos grandes lançamentos do PS4. Além do mais, é claro, a gente sabe muito bem que com o patch day one do game, ele deve passar dos 100 gigabytes, ou então ficar próximo dos 95 gigabytes. Outro ponto importante é que o tamanho do jogo no PS5 deve ser, sim, bastante reduzido, né? O PS5, ele utiliza as tecnologias presentes no console, chamadas de cracking, né? E esse tamanho, ele acaba sendo reduzido ali em cerca de 20% a 30% do tamanho total do game. Então pode ser que o jogo no PS5 pese entre 60 até 80 gigabytes ali. Vai depender, é claro, do quão bem utilizada será a tecnologia cracking. Mas eu acho que de tamanho aí do HD, ninguém tá se importando muito, o que tá se importando é claro, com a quantidade de horas de gameplay que poderão ser jogadas. Eu, pelo menos, me importo com isso e tô muito hypado, já que, ó, 100 horas de gameplay, 120 horas de gameplay, 100 gigabytes de jogo é jogo para dar com o pau. Tá ok? Vamos, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, o que vocês acharam a respeito dessas informações. Muitas novidades aí pra vocês a respeito de God of War, New York. Segundo vídeo de God of War, New York, hoje, no dia. Então a gente tá levando a sério essa cobertura aqui do Bom de Guerra. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto por aqui, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou da ganga, aquele abraço e fui! E não esquece de deixar o seu like.